Vamos lá galera, nesse vídeo eu vou falar pra você que parecer pobre pode fazer você ser muito mais rico. Vocês já pararam de pensar que o verdadeiro rico não aparece igual muitas vezes você imagina? Porque todos nós temos imagem, infelizmente, o que você vê a palavra rico, você imagina a pessoa que aparece com carão, com roupas caras, que tem na mansão, que tem no iacho, que tem na lanche deles. Nós temos imagem do que deveria ser rico. E se você encontra uma pessoa que não aparece nesse formato, você já julga que ele não é. Então vamos desvendar hoje porque a simplicidade pode ser uma chave para realmente construir uma verdadeira prosperidade financeira. E muitas vezes, como eu falei pra vocês, a gente associa riqueza ao estilo de vida ostentível. A gente julga quem é rico e quem não é rico pelas aparências de cada um dos dois. Mas a verdadeira riqueza, você não vê ela muitas vezes de primeira vista. Muitas vezes ela fica escondida, sem exibir nenhum sinal evidente da pessoa realmente ter de novo. E nós vamos analisar exemplos de pessoas famosas que vivem de forma discreta, mas são incrivelmente ricas financeiramente e, obviamente, altamente realizados nas profissões deles. E vamos discutir como a cultura modelo, a cultura que a gente vive, muitas vezes, impura a gente em direção a consumir na busca incansável pelos bens materiais para afirmar o nosso valor. Então, vamos falar de alguns pontos que a gente, talvez, precisa prestar bem na atenção. Primeira coisa, parecer rico quando você não é pode te levar a ser pobre. Nicolas Cage, olha que interessante, Nicolas Cage no filme, como ator no filme O Senhor das Armas, eu não sei se vocês viram, um filme espetacular. Ele se apaixonou, em uma das cenas do filme, ele se apaixona por uma atriz muito famosa que ele encontrou na praia, em um resort que ele estava. E eles queriam impressionar ela. Então, ele contratou um avião particular, tudo isso. E, na verdade, ele fala no próprio filme que ele quase virou pobre para tentar mostrar para ela que ele é rico. Eu quase fiquei sem dinheiro tentando convencê-la do contrário. Estava mentindo. O avião era alugado, como o carro e até o terno que eu estava usando. E sabe o que é mais incrível ou triste nessa história? Que também na vida real do ator Nicolas Cage, ele vive do mesmo jeito e não é diferente. Ele é um dos atores mais bem pagos no Hollywood durante muitos anos. E ele simplesmente conseguiu gastar toda a fortuna dele. Ele chegou para um ponto que ele assumiu publicamente que ele estava simplesmente falido, devendo aproximadamente 14 milhões de dólares só em impostos. Olha que absurdo. O nosso famoso Mike Tyson. Todos nós conhecemos. Eu cresci com as lutas dele. Só para vocês verem, ele acumulou fortuna. Enquanto ele era boxeador, estamos falando em mais de 300 milhões de dólares. E vocês acreditam que ele terminou a carreira dele em 2003 com uma dívida de 23 milhões de dólares, declarando falência? Michael Jackson. Sabe quanto dinheiro o Michael Jackson ganhou na vida dele? Pois é, ele terminou a vida dele com dívida de 400 milhões de dólares. Pois é, na época que ele morreu. Vocês entendem o que eu quero dizer? Primeira coisa, o que eu quero dizer a esse ponto? Que não importa quanto você ganha, você pode gastar tudo e ainda ficar endividado. Segunda coisa, se você tentar parecer rico, quer dizer, vivendo além do que você deveria. O que é aparecer? Aparecer o que você não é. Não tem problema nenhum, gente, ter carão, ter mansão, ter tudo. Se isso cabe dentro de seus amigos, se cabe dentro de seus meus. Se você tem coisas que você não tem condições de manter, a vida ao longo do tempo vai tirar de você. E mesmo que em uma época você impressionou algumas trouxas, você não ganhou muita coisa com isso. Segundo ponto, sobrecarga de passivos. O que isso quer dizer? Muitas vezes quando você tenta ser rico, você acaba acumulando passivos. Que simplesmente, o que eles fazem? Os passivos. Elas vão dificultar você acumular a verdadeira riqueza. Por exemplo, os carros que você compra, a casa, lanches, jesky. E todas essas coisas são passivos. Passivos quer dizer que tira dinheiro de seu porosso. E o que eles fazem? Você aparece para os outros ricos, mas na verdade você está cada vez mais pobre. Porque custa dinheiro para adquirir eles e custa muito dinheiro para manter eles. Então, o pior é que do mesmo jeito que a gente aprende que dinheiro chama dinheiro, não é assim? A gente fala, ah, o dinheiro chama dinheiro. Despesa também chama despesa. Sabendo disso? Por quê? Porque cada coisa que você tem, ele precisa de coisas para manter. Se você tem mansão, ele precisa funcionar para manter ele. Porque se você vai comprar uma mansão, mas não vai cuidar da mal-nutrição dele, as pessoas que vão entrar lá, vão ver uma mansão bonita, quem dos pedaços vai saber que você não tem grana. Se você tem roupa cara, se você tem uma peça de camisa bonita, ou seja, ela precisa de outras peças que combinam com ela. Não dá para pegar só uma peça. Entendem isso? Então, cada coisa que você compra, ele requer cada vez mais despesa. Despesa chama despesa. Mas uma coisa que eu quero que vocês entendem, que seja bem claro, quando você olha a pessoa que você acha que ele é rico, você tem que entender o que você julga que é riqueza. Ah, porque você vê um caralho, você vê uma mansão. Você só enxerga o lado negativo da vida. Como assim, Ben? Porque você enxerga o que ele gasta. Você não enxerga o que a pessoa tem. E muitas vezes ele não tem nada. E muitas vezes nem naquilo que você acha que ele tem, que o caralho muitas vezes é alugado, ou muitas vezes a mansão é alugada também no financeiro. Então, na verdade, a pessoa não tem nada. Mas as aparências, como a gente sempre fala, enganam-se. Então, muito cuidado com a forma que você julga as pessoas. Porque muitas vezes você julga totalmente errado. E mais um segredo para vocês, gente. O falso rico só engana os povos. Porque os verdadeiros ricos, eles sentem de longe uma farsa aproximada. Terceira coisa. Quando você se finge o que você não é, você simplesmente começa a sobreviver e não prosperar. Quando você tenta parecer rico, isso coloca você em um ciclo de sobrevivência financeira. Por quê? Porque você ganha. Você tem que gastar tudo para manter os padrões, para manter as aparências que fazem você precisar trabalhar mais, para ganhar dinheiro, para gastar mais, para aparecer o que você não é. E esse ciclo vicioso que você está, isso infelizmente muitas pessoas vivem. Talvez não tenta parecer rico, mas talvez simplesmente tenta parecer mais do que você é. Tenta viver no padrão de vida que não é seu. E esse ciclo vicioso, uma das coisas mais importantes dele, um que ele cansa, porque todo mês a corrida de ratos começa novamente, simplesmente, e isso obriga você a continuar a trabalhar para ganhar dinheiro e você nunca consegue ser desse ciclo. O ciclo verdadeiro dos ricos é totalmente diferente. Ricos trabalham igual aos outros. Eles ganham também igual. Não precisa ganhar dinheiro de dinheiro. Mas ricos gastam menos do que eles ganham. Sobra dinheiro. Esse dinheiro investe em ativos. Ativos que vai gerar para eles novo dinheiro. E eles trabalham mais, ganham mais, investem mais, têm mais ativos que rendem mais, rendem passivas. E um dia, a renda passiva que eles vendem, os seus investimentos, os seus ativos, é maior do que o padrão de vida deles. E nesse momento, eles se tornam ricos e livres, porque nunca mais precisa trabalhar. E esse é o ciclo certo. Não é o ciclo vicioso que muitas pessoas vivem nele. Ponto 4. Quando você aparece rico, ou finge que é rico, ou até gasta dinheiro, ou tem dinheiro de rico, mas tenta esbanjar na frente de todo mundo, faz as pessoas te tratarem diferentes. Ele muitas vezes atrai pessoas familiares, que vai simplesmente tentar aproveitar, tentar pegar ajuda financeira com você. Você vai atrair amizades duvidosas, muitas vezes interesseiras. Muitas pessoas que vai tentar aproveitar. Você vai ter dificuldade de saber quais as verdadeiras amizades e não. Quando você não mostra o que você tem, quando você anda com simplicidade, as pessoas que vão aproximar de você, não vão aproximar pelo dinheiro. Elas vão aproximar porque eles gostam de você. Elas vão aproximar por aquilo que você é, e não pelo que você tem. Aí você tem muito mais chance de criar verdadeiras amizades. E pessoas falsos ricos, ou pessoas que ganham os novos ricos, que ganham dinheiro sem muita preparação para ele, essas pessoas vão ter muitas dificuldades de saber a diferença entre verdadeiros amigos e entre aproveitadores. Ponto 5 que vocês precisam saber. Pequenas decisões, elas criam grande impacto. A verdadeira riqueza, a construção da verdadeira riqueza, está nas pequenas decisões diárias que a gente toma para construir um futuro financeiro. Fazer escolhas conscientes, corretas, entendeu? A gente não só apenas estamos economizando dinheiro no curto prazo, a gente sim, a gente constrói a nossa liberdade financeira. Então, muitas vezes, quando você acha, mas eu tenho dinheiro, posso isso, mas já não. Essas pequenas decisões, que parecem ser inofensíveis, quando você acumula eles ao longo do tempo, isso é, às vezes, a diferença entre uma pessoa verdadeira ou rico e apenas uma pessoa que aparece rico. duas coisas totalmente diferentes. Ponto 6. A verdadeira riqueza não precisa de provas. Os verdadeiros ricos não sentem necessidade nenhum de provar para os outros que eles são ricos. Somente pobre e metido é rico que tenta mostrar para os outros. No Game of Thrones, quem viu esse seriado, aliás, eu adoro esse seriado, tem uma cena, quem viu, que é o rei Geoffrey, que é um psicopata, e ele tem um momento que as pessoas não obedecem, não fazem o que ele manda, ele grita, eu sou o rei. E o pai dele, que é o verdadeiro manda chuva no reino, ele fala para ele, preste atenção, quem precisa gritar o que ele é é porque não é. Se você precisa de roupas ou de carão ou de coisas artificial para mostrar para os outros que você é rico, pode ter certeza que você não é rico, porque o verdadeiro rico está nem aí. os verdadeiros ricos valorizam liberdade, segurança, conforto, ele está nem aí, se você vai encontrar ele na rua, porque ele está com chinelo e camiseta velha, ele vai achar que eu não tenho dinheiro, ele está pouco lixando, quem se preocupa com isso é o pobre metido rico, que as pessoas vão pensar que eu vou me encontrar com essa camisa ou com esse carro e com essas coisas. Ele está nem aí, o verdadeiro rico está nem aí, o que as pessoas vão achar dele. Sétima coisa, o verdadeiro tesouro é paz que o dinheiro verdadeiro te proporciona. Mais do que bens materiais, mais do que riqueza, o paz financeiro é o verdadeiro tesouro. Quando você vive dentro de seus padrões, quando você pode investir no seu futuro, quando você consegue viver seus valores, seu legado, desfrutar, curtir com as pessoas que você ama, com seus amigos, sem precisar provar nada, sem precisar mostrar nada, sem precisar julgar ou ser julgados, isso é a verdadeira paz, isso é a verdadeira alegria, essa verdadeira felicidade que nenhum luxo material nunca vai poder proporcionar para vocês. Então, o que eu posso falar para vocês, gente? Vocês não precisam viver por ninguém, vocês não precisam provar para ninguém, tendo ou não tendo, não muda nada. Vive dentro dos seus padrões corretos, vive por você, por sua família, por sua paz, por seu futuro, essa é a única coisa importante. E se alguém julga você, pô, você tem tanto dinheiro, porque você não compra isso? Você fala, pô, meu dinheiro, minhas decisões, cada um vive do jeito que quiser. E para falar de verdadeiros ricos, veja o Warren Buffett, que vive na mesma casa há 50 anos, veja o Luis Barsi aqui no Brasil, que tem um carro bem simplesinho, e ele fica feliz, curtindo a vida, mesmo tendo muito dinheiro. Eles nunca permitiram o dinheiro mudar a essência e a forma que eles gostaram de viver. Eles são felizes nessa forma. Bem, mas você é contra ter caral? Não. Você pode ter o que quiser na sua vida, desde que você tem condições e desde que você compra pelo motivo certo, é para fazer você feliz, nunca é para mostrar para os outros. Se você gostou desse vídeo, curte, comenta, comenta qual dos sete pontos que eu falei, o que mais impactou em você, e se você conhece pessoas que realmente vivem erradamente, pode comentar aqui. E se você ainda não segue o canal, segue e liga o sino, para ser avisado cada vez que o vídeo novo sai. Um beijo no coração e até o próximo. Legendas por TIAGO ANDERSON